Olá a quem nos acompanha na rede sociais da CBN, após três anos de obra, hoje véspera praticamente do Natal, a Prefeitura de Londrina e agentes da CMTU começam a liberar o tráfico de veículos aqui na trincheira da rua Rio Branco com a Leste Oeste. Só uma parte da obra está pronta, essa parte de cima que foi feita e uma remodelada, uma rotatória aqui na Rio Branco. Uma obra de 35 milhões de reais que era para ter sido entregue em janeiro deste ano e agora entregando parte dela. A outra parte que seria a escavação desse túnel aqui da Leste Oeste, ainda na parte leste sentido centro, não está pronto, deve ser entregue só em março pela TCA Engenharia, a empreiteira contratada para essa obra que é a maior obra pública de Londrina. Hoje os secretários municipais vão estar aqui presentes para falar um pouco mais do andamento dessa obra e de como vai funcionar essa rotatória aqui que foi remodelada nesse trecho da Rio Branco. Agora vocês já podem ver os veículos trafegando normalmente com essa liberação do tráfico pela CMTU.